Música Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu sou a Tia Guitarra para Todos de hoje E aí galera, beleza? Três razões do porquê não toco bem Do porquê não toco bem, né? Porque com acento, tá? Eu acho que ainda é assim É o seguinte, separei três grandes questões aqui Que realmente fazem com que o estudante de guitarra ou o músico não toque bem Primeiro, estudar pouco Vocês perceberam que eu comecei tocando uma bossa nova aqui, né? Mais voltado pro samba, na verdade E muita gente não consegue exemplar um samba ou uma bossa nova Por quê? Porque estuda pouco Porque acha que não é válido Porque é muito difícil e tudo mais E na verdade eu lembro que a primeira vez que eu parei pra tocar de verdade bossa nova Foi em 2001 ou 2002 Foi isso mesmo, foi em 2002 que eu parei mesmo Não, vou estudar bossa nova Aí eu peguei uns três temas de bossa nova Peguei Garota de Ipanema Peguei Wave E peguei... Caramba, esqueci Chega de saudade Se eu não me engano Foram esses três temas E eu achava muito complexo Porque eu só tocava rock Só pop, rock, pop, rock, pop, rock E aí eu percebi que aquilo era importante pra mim Estudar aquele... Nem que fossem três temas de jazz Mas de... Perdão, de bossa nova Mas... É... Até sendo um número pequeno Assim, de músicas Mas... Fez toda a diferença pra mim Na minha musicalidade Aqueles... Dois, três meses Que eu fiquei tocando aquelas músicas E aí eu comecei a perceber Opa, peraí O buraco é mais lá embaixo Por que eu não consigo entender alguns rocks Alguns pop Porque falta mais argumento de harmonia Mais argumento de melodias E entender mais o contexto geral da coisa E isso eu percebi estudando bossa nova Ou seja Eu parei pra estudar mais Eu saí da minha zona de conforto Eu não fiquei estudando só aquilo que eu estudava Porque ainda tem isso O estudar pouco É continuar estudando a mesma coisa Que tu estuda sempre Então Procura estudar mais Dedicar mais tempo pra coisas novas Mas aí entra o segundo ponto Muita gente não tem objetivo Por isso também não consegue tocar bem Então a pessoa acha que Ah, agora eu vou estudar modos Ah não Agora eu vou estudar escala maior Agora eu vou estudar escala alterada O cara pega um assunto lá na frente Não Agora eu quero aprender a improvisar E começa a não ter mais objetivos É... Palpáveis Começa a pegar coisas muito difíceis E aí eu lembro Porque quando eu comecei a tocar Eu também ficava meio que sem objetivos Só que aí eu comecei a focar Falei, não, peraí Eu preciso entender os acordes Eu preciso tocar os acordes básicos Eu preciso ter um dicionário de acordes Eu preciso conhecer o que é um dó sustenido menor O que é que é um só com sétimo aí com nona E por aí for E por aí vai Então é dessa forma que a gente tem que começar a pensar Estudar mais, né? Ou seja É... Não estudar pouco E ter objetivo Mudar minha mentalidade Então, ó... Estudar mais E ter objetivo Já te ajuda muito A melhorar o teu tocar Né? Tu vai poder tocar bem Se tu começares a estudar mais E sair da tua zona de conforto E se tu começar a usar teu objetivo Não, agora eu vou tirar essa música Do início ao fim Vou pegar a Under Pressure do Queen Vou tocar ela do início ao fim Todas as linhas de guitarra Tá Matei esse objetivo aí Agora eu vou pra um outro objetivo Agora eu vou tocar a música... É... Vamos lá Proud Mary Do Clearwater Revival Né? Credence Clearwater Revival Esqueci, deu um branco É... Aí, pô... Matei tudinho Agora eu vou tirar a... California Dream Agora eu vou tirar a... Sei lá Tira uma música instrumental do Steve Vai Do início ao fim Qual é aquela? Fandorófica E por aí vai Então tem que ter objetivo Agora eu vou estudar, por exemplo A harmonia funcional Então eu vou aprender primeiro o quê? Primeiro eu vou aprender o que são os intervalos Vou aprender o que são Os algoritmos romanos em cima da cifra Por que que existe aquilo Então eu vou entender agora o que que é campo harmônio Então, ou seja Ter objetivo Se não tiver objetivo Tu não vai atingir o teu... O... Realmente o... Um sucesso De poder tocar melhor E quatro... Oh, perdão E três Não buscar ajuda E isso é o que mais interrompe a pessoa De avançar De obter mais sucesso Na habilidade de tocar guitarra Por quê? Por exemplo, vou dar A minha própria história de vida Eu comecei a tocar aos 14 anos Fiz um mês de aula só Uma aula que foi gratuita Ou seja, foi um aulão Para um grupo de adolescente Aprendi apenas A fazer um dedilhadozinho E foi isso que eu aprendi Era um pouquinho... Tem um pouquinho mais de coisa aqui Mas foi isso que eu aprendi um mês E só... Só isso E aí eu comecei a buscar acordes e tal E aí eu aprendi a tocar uma música Que foi essa aqui Eram esses acordes aqui E... E fiquei nisso Durante um bom tempo Aí eu aprendi alguns acordes novos e tal Só que eu ficava ali parado Eu não sabia para onde olhar Não sabia o que fazer Não sabia o que pensar Aí... Revestinha daqui Cifra dali e tal Mas não avançava Aí eu peguei na obra Aí com 16 anos Eu pedi para me matricular Numa escola de música Aí lá o que foi que eu aprendi? Aprendi a ler um pouquinho mais de partitura De tabulatura E... E aprendi escala maior Que o harmônico maior Eu já falei essa história Mas aquilo me deu um salto de qualidade Que assim... Foi impressionante Em menos de um ano estudando Eu consegui... Eu comecei a tirar música de ouvido A compor A criar coisas A entender o que eu estava escutando Mesmo que fosse complexo ainda Mas eu comecei... Eu passei a entender E isso foi impressionante Foi muito bacana de ver Esse resultado Em apenas um ano fazendo aula E olha que o professor Nem me passou muitas coisas Ele não passou muitas coisas Ele me passou duas músicas Para tocar de verdade De fato Do início ao fim Era um... Um dueto com dois violões Eu e ele Eu fazia uma voz Ele fazia outra voz E ele me passou a escala maior E com o harmônico maior E isso E um pouquinho de leitura Foi só isso Basicamente um ano Só que esse pouquinho Me fez crescer muito mais Em pouco tempo Aí depois procurei outra aula Aí não deu muito certo Aí depois procurei outra aula E acabei mudando os planos E aí eu passei Eu fui estudar de verdade Agora eu vou estudar Tá caramba E aí o meu salto Foi impressionante Por quê? Aprendi harmonia Aprendi percepção Solfejo Composição Arranjo É... Já falei de harmonia O próprio instrumento Entender todos os caminhos Que eu tenho aqui no instrumento E aí depois eu estudei Mais uma vez Em uma escola Que eu cheguei a me formar E aí o meu salto Foi impressionante Em pouco tempo Ou seja Eu perdi Digamos assim Dez anos da minha vida Tentando aprender sozinho Sem buscar ajuda E eu peguei Em dois anos Estudando Por exemplo Que foi o tempo Que eu passei estudando Na Argentina Obviamente que eu tinha O objetivo de viver de música E tal Mas um conteúdo Voltado pra isso Porém Mesmo que independente Do meu objetivo ou não Eu procurei ajuda E dei um salto De qualidade enorme Depois voltei pro Brasil Passei a tocar Mais Dar aula e tal E eu percebi Que opa peraí Eu tô parado aqui Eu tô dando uma patinada Preciso de ajuda de novo Procurei fazer aula Só que com o objetivo De me tornar um melhor profissional E aí o meu salto Foi Impressionante Impressionante Que eu cresci Procurando ajuda Então por exemplo Eu sempre falo Que Assim Não é preciso Estudar Uma faculdade de música Não é preciso Fazer um conservatório Não é preciso Passar 50 anos Estudando música Mas tira Pelo menos Um ano Da tua vida Pra estudar Com qualidade Procure um professor Com qualidade Procure um professor Com conteúdo E se dedica Nem que seja Um ano Da tua vida Porque por exemplo Quem quer aprender inglês Procura uma escola de inglês Quem quer aprender espanhol Procura uma escola de espanhol Quem quer aprender Computação Vai procurar Um curso de computação Quem quer Se tornar um advogado Vai procurar uma faculdade De direito Quem quer se tornar médico Vai procurar uma faculdade De medicina Quem quer se tornar Engenheiro Vai procurar uma faculdade Engenharia E por que não procurar Um professor de música Pra se tornar um músico Pra tocar bem E ficar aí patinando 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 E aí chega na hora De tocar Não toca nada Fica perdido E aí fica buscando Contê-lo aqui Ali acolá Não sabe pra onde olhar Mistura tudo na cabeça E acaba o que? Não tocando bem Não tocando bem Então é simples São três pontos Tão simples Tão idiotas Até digamos assim Mas que fazem toda a diferença Então por favor Pro teu bem Não estuda pouco Não é... É... Vamos reformular Ponto um do porquê Que tu não toca bem Porque estuda pouco Então procure estudar mais Com qualidade Mesmo que seja Que seja Pô Meia hora por dia Mas com qualidade Aí puxa o ponto um Para o ponto dois O fato de não ter objetivo Te deixa pra trás E te faz não tocar bem E o ponto três Busca ajuda Cara Não adianta Tu vai ficar patinando Sabe Economiza aqui Economiza acolá E dá um jeito De se apertar Pelo menos por um ano Pra fazer aula Sabe Economiza aqui Não gasta o Big Mac Hoje Não compra o Burger King Não vai pro Habib Não vai no shopping Por um período só É um período curto Que vai te dar um salto De qualidade enorme Então Coloca prioridade Se música é importante pra ti Então põe prioridade No teu estudo Né Musical Nem que seja por um tempo É só isso Então esse é o recado de hoje Agradeço Muito A audiência E é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo